Nós viemos para cá, nós viemos nos Estados Unidos, viemos para cá ontem especificamente para esta cerimónia, então ouvir tanto sobre a vida do meu view passada e do que ele conseguiu, dá muita força e muita energia para o futuro, para as coisas que eu faço, sabendo que ter alguém tão perto e com tantas histórias, mesmo sendo dos pais, que eu posso usar isso como motivação e tem feito, vezes em que me magoei a jogar de esportes, sempre foi a pensar no meu tio avô, que ia sempre em frente e que ele estava sempre a olhar para mim, então é assim que tenho a maior imagem do meu tio, é cada vez que há alguma altura em que eu acho que tenho que desistir, eu penso nele e não desisto, então é como tem funcionado e é assim que eu penso nele. O João tem consciência de que o tio, o tio avô, foi ídolo de várias gerações? Sim, eu tenho a impressão que muita gente passou, até amigos da família que diziam, crescia a ver o seu tio a jogar, gostava muito de o conhecer, dizia-se sempre então, sempre que tivesse oportunidade, dizia, ele está cá a esta hora, todos os amigos podem, são bem-vindos, então foi assim, foi aproveitar o máximo, enquanto podíamos, mesmo que só tivéssemos chegado no verão, foi uma boa experiência, esses últimos anos. É um sobrinho orgulhoso neste momento? Sim, eu estou orgulhoso, é uma imagem que eu espero que possa ter erguido a vida de muita gente, quer a fã do hockey ou do sporting, de esportes portugueses, e que tenho muito orgulho em ter na família e estou à espera que no futuro consiga fazer coisas parecidas, se não tão boas, um bocado difícil, não é? Do que o meu tio fez e ser a melhor pessoa que possa e ajudar os outros. Assumidamente, o tio foi, o tio avô foi, é uma inspiração, é uma fonte de inspiração para si? Uma das melhores inspirações da minha vida, sim, certamente, sabendo que da maneira como agia, como falava, como estava sempre lá para os amigos e para a família, são valores que eu tenho que transferir para a minha família e também para os meus amigos. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.